Agora estamos fazendo a inauguração do fogão. Isso é bom colocar uns pedacinhos de pau meio apodrecido, bem sequinho para que ele dura mais o fogo, porque o papel acaba na minha mão. Vou inaugurar meu fogão. A primeira comida é a sarapaté de língua de boi e o grosso do luxo. E é isso aí, fogão atestado e aprovado e o gás economizado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí